Olá, meus caros, Charles por aqui, para continuar a nossa leitura comentada do livro A Arte de Viver, de Epíteto, e hoje nós vamos para o capítulo da página 31. Se não há vergonha, não há culpa. E aqui já uma parte interessante, porque se nós pensarmos que nossas atitudes não nos envergonham, caso as nossas atitudes não nos envergonhem, não há motivos para que nós nos preocupemos com o que acham as outras pessoas. Porque se nós estamos em paz com a nossa consciência, se aquilo que nós fazemos está condizente com os nossos princípios e valores, não há motivos para nos preocuparmos com o que as outras pessoas dizem. Então, eu vejo com muita sabedoria essa colocação sobre a vergonha e a culpa, porque me remete exatamente às situações do meu cotidiano, tanto como empreendedor, como professor. Foram 15 anos dentro da universidade, dando aula. E em muitas situações eu percebi que a minha escolha, a minha atitude, a minha postura não agradou alguém ali dentro daquele ecossistema, que eu estava naquele momento, mas aquilo não me afetou, por um motivo muito simples. Eu estava em paz com a minha consciência. A minha atitude não me envergonhou naquele momento. A escolha que eu fiz, ao contrário da vergonha, me deu orgulho de ter feito exatamente aquela escolha. E, embora aquilo tenha desagradado algumas pessoas, para mim foi irrelevante. Porque melhor do que ocupar-se da fama, que é fugaz, é passageira, aquela admiração dos outros, é muito mais produtivo, é muito menos cansativo, aliás, e vai te dar muito mais paz, ter correspondência com a sua consciência. Ter atitudes que correspondam àquilo que a sua consciência manda. Então, eu acho esse capítulo extraordinário, porque no título, logo, já me remete aqui a várias situações de vida, em que não sentir vergonha, não estar em paz com a minha consciência, foi exatamente o que impediu que eu me abatesse com a opinião dos outros, com aquilo que pensaram e disseram a respeito de uma atitude específica, ou de uma escolha específica, em muitas situações da minha vida. Mas, enfim, ele vai dizer, se são os nossos sentimentos sobre as coisas o que de fato nos atormenta, e não as coisas em si, conclui-se que culpar os outros é tolice. Portanto, quando sofremos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. E aqui sim, quando as nossas atitudes nos levam a situações de reveses, ou quando as nossas atitudes não nos permitem sair daquele vendaval emocional, a situação em si não é o que de fato importa. O que realmente importa, aquilo que deve realmente ocupar os seus pensamentos, a sua energia, é quais recursos eu preciso desenvolver para lidar com essa adversidade. Então, é sempre prudente pensar que quando nós nos deparamos com reveses contra os quais não temos recursos suficientes para reagir de maneira adequada, é a esses recursos que nós temos que recorrer para desenvolver, para amplificar o nosso repertório de recursos que precisa ser tratado. Porque quanto mais recursos internos nós tivermos para dar respostas a essas situações, melhor nós nos sairemos desses reverses, melhor sairemos pelo cano, caso tenhamos entrado pelo cano. Então, essencialmente, não devemos nos preocupar com a situação em si, mas sim com a qualidade dos recursos que nós possuímos, os recursos internos que nós temos, para dar respostas a esses acontecimentos. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando, seja quem for, os outros ou a si mesmos. Um dos sinais que indicam o progresso moral é a extinção da culpa. Para mim, isso faz muito sentido, é uma coisa que é muito clara. Hoje, para mim, é muito clara. Quando você extingue a culpa, seja o sentimento de culpa que você carrega nos próprios ombros, pelas suas atitudes, seja a culpa que você atribui a outra pessoa, seja a culpa que você atribui às circunstâncias, ali tem início o seu progresso. Porque quando nós saímos dessa posição de vítima, ah, mas eu não posso realizar determinadas tarefas, ou eu não posso resolver esse problema na minha vida, porque eu carrego uma culpa e aí aquilo acaba paralisando a pessoa. Ou então, ah, mas é porque fulano fez tal coisa comigo no passado e eu não consigo vencer essa situação. Eu fui vitimado pelos meus pais, eu fui vitimado pelo contexto político, eu fui vitimado pelas condições do mercado e tal coisa aconteceu. Enfim, quando a gente começa a atribuir culpas, a gente entra numa zona de conforto, porque aquilo nos faz ficar em paz com as nossas próprias deficiências. Pelo menos é o que o Epito sugere, e aqui eu estou já colocando a minha opinião em favor do que ele diz aqui, porque eu concordo totalmente. O progresso moral, o processo de refinamento do nosso caráter, o nosso crescimento, ele tem início quando nós abandonamos, quando nós extinguimos qualquer sentimento de culpa por nós mesmos, pelas circunstâncias ou pelos outros. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais, nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece. A culpa é uma explicação muito fácil. Então, eu não consigo superar determinado revés, porque a minha família não permite. Então, assim, eu culpo a família, eu culpo o chefe, eu culpo a empresa, eu culpo o governo, e aí eu já tenho uma explicação muito fácil. A questão é que, muitas vezes, quando eu estou olhando as coisas por essa perspectiva, não percebo que várias outras pessoas, nas mesmas condições que eu, conseguiram superar aqueles reveses. Então, alguém não deu desculpas, alguém não usou as desculpas que eu estou usando, e, em razão disso, conseguiu chegar naquela meta, ou superar aquele problema, superar aquele acontecimento, superar, muitas vezes, até um sofrimento que está passando, uma dificuldade que está passando. Alguém não deu desculpas e conseguiu atravessar. Ou você acha que alguém que conseguiu fazer alguma coisa importante na vida teve uma vida fácil. Não. superou muitos reveses e superou construindo recursos internos, ao invés de ficar culpando os outros. A ideia é que nós tenhamos essa consciência de produzir as ferramentas necessárias para resolver cada um desses reveses, dessas situações tempestuosas. Nosso repertório de recursos, o nosso arsenal de ferramentas internas é o que nos permite superar esses vendavais emocionais e os vendavais das circunstâncias. As coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem não é da nossa conta. Se não há vergonha, não há culpa. Então, o resumo aqui desse capítulo, e hoje eu me estendi mais do que o natural, mas é porque é um dos capítulos com os quais eu mais me identifico. Se não há vergonha nas nossas atitudes, estamos em paz com as nossas consciências. E se estamos em paz com as nossas consciências, a opinião dos outros não significa nada. Rigorosamente não significa nada. Então, muito melhor do que você se ocupar com a aprovação da pessoa A, da pessoa B, da sua família, do chefe, ou de quem quer que seja, ocupe-se em estar em paz com a sua consciência, em ter atitudes que têm correspondência com os seus princípios e com os seus valores. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.